E aí galera do canal do YouTube da Itália Hairtech, eu sou o Everton Andrade, especialista em penteados. Hoje eu tô aqui pra te ensinar a fazer uma trança maravilhosa embutida. Não é qualquer trança, hein? Pra usar quando? No Natal. Então, fica a dica, hein? Galera, pra me auxiliar nesse penteado eu vou usar o serum da Innovator, beleza? Então você precisa ter esse produtinho também pra te ajudar. Uma gotinha, espalho na mão e aplico no cabelo. Vai facilitar muito na hora de você embutir essa trança. Ó, começaremos então com uma mecha aqui em cima, nessa expressura mais ou menos, ó. Então galera, ó, primeira mecha, divide em três partes. Eu vou embutir por baixo, tá? Qual a diferença? Você embutindo por baixo, ela fica mais saltada, ela fica maior do que por cima. Então, ó, primeiro pra dentro. E a segunda pra dentro. Beleza, a partir disso aqui eu vou começar a embutir. Vou pegando o cabelo da lateral, ó, e vou juntando com essa primeira mecha. Embute e troca. Agora é essa mecha que vai ser embutida. Eu vou deixar o contorno solto, tá, ó? Pra ficar mais leve. Todo contorno eu vou deixar solto. Embute. Aí troca. Sempre que você embutir, você joga pro meio. Ó, embuti. E joguei pro meio. Agora é essa parte aqui, ó. Joga pro meio. E vai fazendo isso, até o final. Vai embutindo. Tô embutindo essa parte, tá? Mas agora eu vou começar pegando a parte daqui de trás também. É uma trança bem leve mesmo, mas ela não vai ficar aquele negócio apertado na cabeça da cliente. Então, tem esse toque bem mais leve, né? Beleza, ó. Volume. Não dá pra você fazer em casa, em você mesmo. Dá pra você fazer na sua mãe, na sua tia, na sua prima, na sua amiga. Ó, vai embutindo. Vou pegar aqui do lado agora. Não se preocupa se ela ficar meio, é, com volume, ficar meio fofinha, sabe? Vou pegar dessa mesmo. Vai descendo. Aqui, eu vou pegando bem pouquinho, porque eu não quero perder esse comprimento aqui, ó. Se eu pegar, ó, acaba ficando sem nada de cabelo. Então, dá esse toque mais leve. Vai pegando. Agora, eu só vou embutir a parte, é, desse lado aqui, ó. Minha direita, tá, ó. Que é a parte que vai ficar mais limpa. Aqui, eu não vou embutir mais por conta disso, porque eu não quero pegar mais esse cabelo. Vou descendo. Cuidado com a sua mão, tá? Se você ficar muito lá pra trás, você não vai conseguir vir pra frente depois. Ó. Agora, eu só vou embutir mais uma mecha. Essa daqui, ó, só mais um pouquinho. O resto, eu vou deixar solto. Ó. Travo agora meus dedos aqui e vou puxando. Quando eu falo travar, não é, tipo, aquele, aquela forma, tipo, ah, não sai o cabelo daqui, sabe? Tipo, só pra segurar mesmo. Travando só pra não sair tudo. Aí, você vai puxando. Vai arrastando os dedos, ó. Se a pessoa tiver muito cabelo, dá pra deixar ela bem grande. Você viu como que eu abro, ó. Eu não saio puxando tudo. Se você puxar tudo, ele cria muito volume. Então, não é o volume que a gente quer. A gente quer deixar ela grande, só. O volume é diferente. O volume, ela faz isso, né, ó. Que lindo que fica. Então, você vê a importância do serum. Ele faz deslizar o cabelo, ó. Gera essa fluidez. Agora, se você não tiver usando nada, então, vai ficar difícil pra você conseguir esse resultado. Ó, que lindo. E aí, estão curtindo? Estão conseguindo fazer? Volta esse vídeo várias vezes. Não, deixa pra fazer em cima da hora também, né? Treina bastante. Ó, agora, esse finalzinho aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou prender bem aqui em cima, ó. Não vou fazer até o final, tá? Porque eu quero esconder o meu elástico. Vou mostrar pra vocês como vai ficar. Ó, vou usar um elástico assim, é bem leve. Termina a trança aqui, ó. Termina. Trava. Duas viradinhas só. Agora, pra me auxiliar, pra limpar toda essa parte de frizz, eu vou usar a Trivit Style. Aplica, vem com o pentinho. Eu venho com esse pent garfo. E um pano. Não quero deixar ele totalmente limpo, tá? Só pra não ficar totalmente sujo. Agora, vou pegar uma mexinha assim e vou envolver neste elástico. feito isso, eu vou vir com um grampinho assim, ó. Você pode passar por dentro também, tá? Ah, eu não tenho esse grampo, Everton. Pode pegar, colocar por dentro assim, ó, com o dedo e puxar. Também dá. Ou com um grampo. Abre um grampo normal e puxa. Ou, se não quiser também, nem precisa fazer isso. Coloca um elástico transparente, dá certo também. Abre um grampo normal e puxa. Galera, espero que vocês tenham curtido esse penteado maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui mais um pouquinho pra vocês, ó. E você pode usar em qualquer ocasião, tá? Inclusive no Natal. Curte, compartilha, salve esse vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal. Manda pra suas amigas, pra todo mundo que tá indeciso ainda do que fazer no Natal. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.